Fala aí meu nome, beleza? O Guanabara me convidou aqui pra vir testar esse negócio aqui da Apple que eu acho que é um absurdo de caro e que eu nunca compraria, mas... A experiência foi gravada aqui pra vocês poderem ver se vale a pena ou não, tá? Vai aparecer alguma coisa aqui, o Guanabara vai aparecer também, todo mundo vai ver aí. Qual o nome disso, Guanabara? Apple Vision Pro. Apple Vision Pro, isso aí. Vamos ver o que é essa tecnologia boa que tem um hardware maneiro, só acho que é muito caro. Mas fazer o quê, né? Vai pro vídeo aí. E aí, antes de começar, só pra dar uma olhada aqui no hardware dele pra você ter noção do que tem nele aqui, né? Tem um processador M.2 de 8 cores, já serve pra alguma coisa, se você não sabe o que é core, tem um curso de informática básica aqui no canal pra você poder entender o que é melhor. Tem GPU, tem processador com 10 cores, 16 GB de memória principal, 256, até um tera expansível de armazenamento. Já vem com Wi-Fi 6, 8211 AX e Bluetooth 5.3. Processador R1 de latência 12 milissegundos, provavelmente pra projeção da tela e o eye tracking dos olhinhos. Estragou meu vídeo. Tá de novo, tá de novo. Eu tenho que fazer, não, vou fazer de novo. Já gastei minha empolgação, acabou. Empolgação uma vez só, depois já acabei a empolgação. Tem 12 câmeras, as câmeras eu vi mesmo, que tem um monte de câmera aqui, ó. Tem duas câmeras embaixo do lado, em tudo que é lugar. Que mais a gente tem aqui, ó, 6 câmeras pra tracking facial, pra fazer o eye tracking. 4 câmeras pra tracking de olhos. Esse daí que é o mais caro, a diferença maior. Conversei com o Guanabara, eu acho que é a diferença maior de preço. É por conta do eye tracking que é muito mais preciso aqui, realmente. Câmera too deep. Pra fazer a profundidade, acredito eu. Scanner, sensor de ambiente de luzes. Seis microfones, o áudio é muito legal, que você ouve bonitinho aqui. Parece que tá dentro do seu ouvido, mesmo sem entrar. E a gente tem a bateria de 3.166 miliamperes. Dá duas horas de uso, mais ou menos. Durou a pouco, passa-se. 29 mil. Mas tá bom, pode ser usado plugado. E lembrando, gente, mais importante, isso não é meu. Foi emprestado, tá? Que eu nunca compraria. Interface, um monte de coisa linda e maravilhosa. Mas assiste aí o vídeo pra você entender qual é a experiência de usar esse negocinho aqui, que é caríssimo e talvez você goste. Vai acontecer a mesma coisa, provavelmente. Segura aí. Aperta atrás da cabeça. Você tá vendo aqui na minha, na lateral, tem lá. Eyes and hands. Tô comendo atrás do pontinho. Sume, cadê o teu? Ó, o pontinho. Tá vendo onde tá? Tô. Olha pro Reduce Setup. Aí, clica. Essa é a mira inicial que você tem que ter. Olha pro ponto e dá uma pinçada. Pode acomodar a mão na mesa. Você vai olhar pra todos esses seis pontos e vai fazer a mesma coisa. Só olhar, não mexe a cabeça. Pronto. Agora você consegue usar com mais facilidade. E esse pontinho agora tá exatamente seguindo os teus olhos. Vê se o ponto tá exatamente onde tu tá olhando. Tá. Agora você tá num ambiente tipo do iPhone. Passa pra próxima tela do aplicativo. Você vai fazer esse movimento assim, ó. Tem um que é um pezinho de um dinossauro. Tá aí, ó. Encountered dinosaurs. Eu não te vejo, né? Eu vejo a câmera, a imagem da câmera. Você tá vendo o que a câmera tá jogando pros seus olhos. A sensação que dá é que ele tá fazendo um... Tipo, ele tá abrindo transparência e você tá enxergando. Você vai perceber... Não, você vai perceber a diferença. Olha pra tela do seu celular. Tá vendo que ele fica meio 3D? Fica meio estufado? Não, tá 3D. O óculos, aquele outro meu que você usou... Eu lembro. Não dá. Não. Fica preto e branco. Sim, sim, sim. E esse você tá vendo com mais qualidade. Vai lá, olha pro start, pinça. É um burletinho. Se você estender a mão, ela pousa na sua mão. Então, pôs aqui pra dar a mão. Não, mas se você... Então, para a mão, fica parada. Agora ela já vai embora. Te enganei. Agora ela vai embora. Ela vai desistir de você. Ela já me deixou triste. A tela não fica 360. Aí eu deixei triste. Não, não, não. Nesse aplicativo só. Você vai ver já já ela 360. Esse aqui é ali em Campo Grande, hein? Pode tentar encostar nele. Tá faltando umas partes anatômicas aí, esse dinossauro. Não é não, pô. Ele tem uma patinha minúscula, ó. E aí você tem um monte de coisa que você pode fazer. Por exemplo, tenta manipular uma janela, aquele negócio. Abre o safari, por exemplo. Viu, eu não precisei te explicar essa parada. Você se segurar com a mão e ficar assim, ó. Você vai perceber o quanto ele segue a tua mão. Olha pra essa faixa rosa. Sem mexer o olho, percebe que a barra lá de cima tá embaçada? Então ele tenta simular isso. Pega aquele botãozinho que você segurou, ele gira. Não, aquele botãozinho que você... Fisicamente que você... Aí fica legal. Girando tudo, agora você tá 360. Mas aí você consegue perceber o volume perfeito, né? A montanha que tá longe, tá longe. A árvore que tá perto, tá perto. Perspectiva. Estudei no Fundamental 1. Mas é muito foda. E se você olhar pra tuas mãos, você vai ver tua mão meio que na cor do ambiente, tá vendo? Quer ver, por exemplo? Abre o Keynote. O Keynote é aquele que a gente usa pra... Pra fazer as aulas. Pra fazer as aulas. Tá vendo que tem o Play ali em cima? E tem também, do lado do Play, um botão de perspectiva. Não tem? Você consegue até configurar, botar aquelas... Sabe aquelas notas que a gente faz? Você consegue ver essas notas ali. E atrás de você, tem o projetor que tá projetando o slide. Não, que tem uma tela. É, o slide que tá passando. Como se você estivesse dando a palestra num lugar ainda, entendeu? A luz de palco, entendeu? A luz que tá te... Da escala. Que tá te iluminando. Olha aí, você tira a mão do rosto. Essa é a persona. Faz qualquer movimento. Mas ele tá pegando quem? Você que tá aí fora, botando aqui? Tu já tinha feito? Na verdade, eu vou botar pra você fazer o seu. Você faz o personagem. E agora ele só tá traqueando o seu olho. E ele tá considerando que é meu olho. Tá traqueando tua boca. Tá considerando que é minha boca. Então você mexe, bota a língua pra fora e ele acerta. Eu sou um idoso. Por exemplo, aquele ali de 48 segundos, lá na esquerda. É lá nos estúdios do Flow. Ah, você abriu o menor. Lá em cima, na direita, tem de novo imersão. Caraca, é pequenininho esse lugar. Eu achei que fosse grandão. Deixa o mais animado que eu consigo fazer. Consegue, pô. Todos nós conseguimos. Não. Nem todo mundo é rico. É muito louco, né? Porque essa câmera que tá perto de você, realmente você vê ela perto de você. E a galera que tá lá atrás, você vê a galera lá atrás. E hoje você consegue, com o iPhone, gravar vídeos pra ele. Analisando o hardware. Esquece preço. Analisando o hardware, não o hardware maneiro. Só que os caras é meter a mão, filhos. Não estou julgando se vale ou não vale o dinheiro. Até porque essa decisão já foi... Eu já tomei a minha que não vale. É, o negócio desse hoje em dia, por 29 mil, não está caro. Porque isso é uma parada de 100 mil, 200 mil. Há 10, 15 anos. Ah, sim, sim. Aí evoluiu muito a tecnologia nos últimos anos pra chegar esse negócio por 29 mil. Sim. É igual geladeira com Wi-Fi, que era caríssimo antigamente, agora não é. Mas eu não pagaria. É porque tem um concorrente que é o Oculus Quest 2, se eu não me engano, tá 5, 6 mil. Mas não faz a mesma coisa. Não, o propósito é outro. É mais entretenimento. Mas o tracking de olho desse aqui é muito mais preciso do que o dos outros. Então é por isso que ele é mais caro, que o eye tracking é bem caro. É. E pra ter essa precisão que tem aqui... Agora, o que tu achou da experiência de eu passar o óculos pra você? Quando passo o óculos de uma pessoa pra outra, tira desse ambiente pra você me ver. Como é que eu saio? Gira. Gira a rodinha lá em cima. Ah, tá. Você consegue, por exemplo, quer conversar comigo. Você consegue deixar. Se você olhar pra baixo, eu tô aqui. Se você olhar pro alto, tá o negócio ali. Tipo, você consegue conversar comigo, botar uma janela de um lado, uma janela do outro... E ficar falando. E ficar falando. Tinha que clicar com o piscar, caralho. Porra, olha aí. Ah, eu acho... Piscando, é. Então, mas piscar, você pisca normal. Você não consegue ficar muito tempo sem piscar. Eu também pensei a mesma coisa. Falei, pô, uma piscadinha podia ser um clique. Duas piscadas, pô. Ninguém pisca duas vezes. Talvez isso tenha inacessibilidade. Pode ser que mesmo. De piscar. Pra uma pessoa que tem alguma deficiência na mão, ela não pode clicar. Olha que maneiro o movimento do pinçar e movimentar. É muito preciso o negócio. Então, eu tô falando. Você deixou caro. O AssistiveTouch, lembra do iPhone antigo que o cara botava aquele botãozinho na tela? Existe esse botãozinho aí, ó. Liga o AssistiveTouch. É mais de acessibilidade mesmo, né? Se a pessoa tem alguma alimentação que não consegue. Tem uma coisa que o iPhone não é... Como é que é? É intuitivo. Você se acostuma com a mulher. Não, se eu tive que me acostumar, não é intuitivo. O intuitivo é qualquer idiota usar e fazer. Isso é um clipe, só que gravado com câmeras tridimensionais. Ih, a mulher começa a ser pelada ali. Tá pelada não. Tá, pô, não tô vendo roupa. Ih, tem uma mão aqui. É a sua. Faz um coraçãozinho com as mãos. Ah, tá. Meu Deus. Funciona se for assim. Ih, funcionou. Acho que funcionou, hein. Tá molhando muito, moça. Não gosto de ninguém molhar. Ela parece que tá aí, né, cara? E essa mão tá muito vermelha, colega. Tem que pegar uma praia, hein? Tá muito perto, colega. Tem namorada. Peraí, peraí. Vai brigar comigo. Ela chega perto. Comerência a gente não tem. É, assim, a... Como é que é? Não é... A imersão? É, a imersão é... O que mata é que a imagem ainda não tá tão boa, mas dá pra enganar. Ó, já falei, já falei. Já falei. Se você olhar pro chão, tem um botão de parar. Ah, por favor. Não quero terminar o meu namoro. Mas essa parada eu achei muito maneiro. Tem a Disney. A Disney, se você for ver os filmes em 3D, você consegue perceber que tem umas três camadas. Sabe quando você vai no cinema 3D? No Disney Plus você consegue assistir como uma janela aqui, ou você consegue ir pra um teatro, uma sala de cinema e te bota na cadeirinha pra você assistir. Fica com o preto. Tô pensando na primeira lá, não foi? Também, tudo o cenário... Essa, na verdade, dança com os personagens... Em 3D. Em 3D, é. Vixe, Maria, voltei pra dormir. Tô vendo o Max Steel. Cara, é isso aí, total. É, tô vendo o Max Steel. É total o Max Steel. Pessoas tão reclamando. Reclamação mesmo, reclamação absurda, meu Deus. Esse óculos, ele não tá compatível ainda com as tecnologias que os sites porra utilizam pro 3D. Mas isso aqui só vai servir pra porra no... Ninguém vai usar isso aqui pra outra coisa. Você vai ficar num ambiente... Eu quero ficar numa porra pesada na cabeça. Eu quero esse ambiente relaxante aqui, ó, apertando a minha cara. Não vai, o cara quer ver um porra no... Tô ficando pobre só de usar. Não, não tá. Não estamos, graças a Deus. Porque se fosse... Eu tinha no dia, ele ia embora. Eu nem pegava. Quer fazer o teu personagem? Cadê? Vai lá no settings, lá na primeira página, vai em configurações, normal. E lá a gente tem acessibilidade e tem persona. Lá em cima, persona. Que aí você vai ver o meu personagem que eu criei. Sim. Que é você. Aí você pode apertar lá, deletar. Aí você vai botar as suas mãos. Stand mais e bota na frente da câmera. Isso. E saber mais ou menos como é que é a estrutura da sua mão pra montar uma mão 3D. Aí agora ele vai te ensinar como vai capturar a tela. Você vai ter que tirar o óculos, fazer isso, ó. Virar pro seu rosto. Tira não, tira não. Senão você vai ter que botar a senha de novo. Ele vai te pedir e você vai se ver bem no meiozinho ali, ó. Você vai ver, ó. Tá vendo? O seu rosto vai estar bem no meio. E aí ele vai ficar verdinho. Você não mexe a mão mais. E aí você vai mover pra direita a cabeça, mover pra esquerda, pra cima e pra baixo. Igual quando você faz no iPhone. Sim. E depois ele vai pedir quatro expressões suas. Sorriso com a boca fechada, sorriso mostrando os dentes, levantar as sobrancelhas e fechar o olho. Tá? Eu não consigo te falar isso durante porque ele te dá pouco tempo pra fazer. Você vai virar ele pra você. Ó, já parou de espelhar aqui. Tô chorando. Olha o som como é que já mudou. Mil milhão de anos depois. Criando, vamos ver se vai. Aê, moleque. Caraca. Aí você escolhe aí qual é a luz natural de estúdio ou contorno. Pode mudar brilho e temperatura. É gostosinho de fazer. Pega ali e... Assim tá mais parecendo eu. Se tiver óculos. E o óculos fica meio transparente, tá vendo? Save. Vamos ver se eu ganhou na bola quando era novo. Pode botar Start Recording. E aí pode falar o que você quiser. Oi. Estou aqui testando essa pessoa que é diferente. É, a cabeça, ela é meio tridimensional. Não é exatamente a sua cabeça. Eu tô flutuando. Numa reunião com óculos, você pode fazer isso. Você pode estar numa reunião, tem uma pessoa aqui falando. E as outras pessoas com os óculos vão aparecer. Se eu tiver comprado esse óculos, eu nunca estaria fazendo a reunião. Eu teria que ter 29 mil pra dar nesse lixo. Tipo, tem que ter muitos milhões. Você tem que fazer muita reunião pra poder pagar. É, mas não vou estar usando óculos. As pessoas não estão nem sabendo o que é óculos. E o mais louco é o seguinte. Analisa aí. Você tá olhando. O que a câmera tá pegando? Faz a sua mão aí. Bota a mão na frente. O que ela tá vendo? Ela tá vendo essa face aqui, não tá? Sim. Só que lá no vídeo ele tá calculando essa face. Photoshop fazendo esse desde 2018. Não, mas é maneiro pra cacete, cara. E você percebe que não é sua mão. Se você fizer movimentos bem leves... Não, sim, não é. Tô aqui, ó. Max Tiu. Tô nos anos 2000 aqui, ó. Ah, aí tu tá exagerando. Não, não, não. Não é assim, tá? Não é assim, tá? Noventa e cinco. Agora, o que eu achei maneiro desse é, por exemplo, o realismo dos olhos. Os olhos, eles... Não, os olhos ficou... Ele foca principalmente nos olhos. Aí, tá vendo? Quando você bota a mão assim, ele faz esse clarão por quê? Porque você tá cobrindo as câmeras que deveriam estar pegando sua mão. Aí ele faz esse borrão aí, dizendo, tipo, não vai rolar. Sou eu sub-zero. Mas é isso. Esse é o futuro da história. Ah, não é. Não, cara. Se você pegar da época que eu te dava aula de tecnologia, se eu falasse... Tipo, se eu naquela época levasse um negócio desse, era coisa de maluco. Isso é maneiro pra cacete. Então... Não bote o dinheiro na conta. Não, não, não tô pensando nisso. Se você não botar o dinheiro na conta, é uma ótima peça de hardware. Se você pensar... Eu pesquisei. Isso é um processador ARM. Sim. De última geração... De penúltima geração. Ele é M2. Agora a Apple lançou o M3 e já tá pra lançar o M4. Ele tem, se eu não me engano, 16 GB de memória e 256 GB de armazenamento. Esse aí. Memória secundária é 256 GB. Mas tem até 1 TB. Esse aparelho, ele só funciona bem se tiver um notebook. Se você tiver um notebook da Apple aí, eu acho maneiro. Mas aí já não vale a pena 29, ainda tem que ter um MacBook. Então, foi essa conta que eu botei. Bota... Pra você ter a produtividade e a sensação de que realmente é algo útil, você tem que comprar um óculos e você tem que comprar um MacBook. Hoje, se você desbloqueia seu telefone, seu telefone não vai aparecer aqui. Mas eu acho que muito em breve vai... Ah, vai. Sei com certeza. Qualquer aparelho da Apple vai... Tipo, se você olhar o relógio, ele vai aparecer aqui em cima. Notificaçãozinho aqui. Por exemplo, essa sensação de eu tirar da minha cabeça e colocar na tua cabeça, é muito ruim. Você, tipo, olha, olha pra ali e o olho é diferente. Eu acho que é o seguinte, ele percebe que a cabeça é diferente. Ele pede pra você segurar aqui. Era só o seguinte, segurou aqui, ó. Vou alinhar teus olhos. Porque é outra pessoa. Mas não é. Você tem que ficar nessa mira desgraçada. Então, teve coisas que eu gostei pra caramba e teve coisas que eu não gostei. Como tudo na vida, né? Não precisa ser tudo bom. Não dá pra exigir muito. Esse é maneiro, esse é maneiro. Você consegue simular lá em cima ataque cardíaco. Você consegue tirar as camadas, botar camada nova. Ah, isso que é isso. Caralho, 29 mil pra botar bagulho... É, isso aí na verdade foi uma aplicação que foi criada por alguém. Eu sei, cara. Agora, por exemplo, se você quiser desenvolver nele, não dá pra desenvolver nele. Tipo, você não consegue abrir uma IDE e programar nele pra ele. Você precisa de um Macbook. Mas do Macbook você consegue puxar a aplicação que você fez pra ele. Ver se você não consegue desligar as camadas. Eu fucei aí uma hora e desliguei as camadas. Aí eu vi o fluxo sanguíneo dentro. Caralho, 29 mil pra botar bagulho... É, isso aí na verdade foi uma aplicação que foi criada por alguém. Eu sei, cara. É a primeira versão de algo que... Tu acha que algum dia a gente vai parar de usar telas tradicionais e usar isso? Nunca. Eu também acho que não. Só se ficar do tamanho de um óculos. Eu também... É, aí é verdade. Ficar igual o Google Eyes, o Google Glass. Mas o Google Glass eu cheguei a usar. É algo absurdamente simples. É? Ele fica um retangulozinho flutuando no ar. E ali ele mostra umas coisas muito pequenininhas. Não... Caraca, teria que ser muito... Isso aqui é conteúdo adulto. Só pra isso que serve. A galera tá reclamando bastante de que não tá funcionando. Eu acho que tem potencial pra muita coisa. Tu imagina você jogando esses jogos de primeira pessoa com essa sensação de imersão que você teve com o vídeo da moça lá. Então, mas aí você tá pegando um público que não vai jogar. Porque tipo, o cara que joga mesmo, ele não vai jogar com essa qualidade assim. Porque vai atrapalhado, ele tem um desempenho bom. É. Quem vai jogar é a tiazinha. A tiazinha não vai... É, não. A pessoa que joga é just for fun. O cara que joga só pra, tipo, ah... E aí esse cara não vai gastar um dinheiro nisso. Porque se ele joga por diversão, ele não vai investir um dinheiro por equipamento desse. Mas é uma sensação... É assim, eu achei uma tecnologia muito legal. Mas que ainda não tá legal o suficiente pra cobrar isso tudo, entendeu? Se você olhar em volta, estão os planetas girando aí. Pra gente que tá aqui fora olhando, se alguém tá assistindo esse vídeo e tá falando assim, Ah, amor, feião. Nada que alguém vá falar em algum vídeo, falar assim, ah, porra, a sensação é real. Vai passar pra você exatamente como você se sente no local, entendeu? A terra lá. Eu acho que se você fizer assim, ó, um movimento de pinça. Duas pinças e afasta os dedos. Nesse não tem. Esse é um movimento de zoom. Mas no site tem. Ah... Eu fiz alguma coisa aqui. Não, então você consegue pensar e trazer perto de você. Com uma mão só. Basta uma mão. Agora que você já viu essa experiência maravilhosa de eu reclamar durante meia hora sobre o valor do produto, você deve ter aprendido alguma coisa. Eu não sei, mas você já sabe. Segue nas redes sociais aqui. Deixa qualquer dúvida que você tiver sobre o dispositivo aí na descrição. Descrição não. Nos comentários pra eu poder te responder. Quem sabe fazer outro conteúdo com ele um dia. Porque ele não vai voltar nunca mais. E eu nunca vou comprar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho